Aham, gosta de histórias de terror, certo? Por isso veio me ver. Hehe, sou contador de histórias, mas eu tô cansado de sempre contar as mesmas. Claro que é bom fazer as pessoas rirem, mas o que eu quero mesmo é assustá-las! Na verdade, pensei em comprar adereços pra animar as encenações. Encomendei uma pintura de fantasma de um artista famoso em Yotsuya, mas... Já faz tempo que fiz a encomenda e não tive notícias sobre a pintura. Poderia verificar a situação com um artista por mim? Maravilha! Por favor, vá assim que puder. Enquanto isso, ficarei aqui trabalhando nas histórias. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer ficar? Eu vou esmagar seus biolos. Tchau, tchau. Espere. Você trabalha para o contador de histórias, não? Você me salvou mesmo. Tome. Fique com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.